Ah, Dragon Ball Z, como não amar esse anime, né? Bom, se vocês gostam tanto desse anime quanto eu, pegue a pipoca ou refrigerante e vamos relembrar um pouco dele. Bom, não é incomum os comentários hoje em dia dizendo Ah, quando eu era criança eu voltava da escola correndo pra assistir Dragon Ball Z na televisão. Inclusive, adivinhem, eu também fazia isso quando eu era criança. Aos fãs de Naruto, por favor me perdoem, mas Dragon Ball é melhor do que Naruto. Eu também sou fã de Naruto, com certeza, mas eu tenho que admitir, né? Acredito que todos vocês que clicaram nesse vídeo já viram Dragon Ball. E só por eu estar aqui expressando quanto eu gosto desse anime, pra vocês eu fico muito feliz, galera. Acredito que Dragon Ball expirou uma geração inteira de pessoas. Quem aí nunca levantou a mão pra ajudar o Goku a fazer a Genkidama? Uhul, aí está vindo a energia! Bom, e já aproveita e comenta aqui nos comentários. Comenta nos comentários é foda, mas vocês entenderam. Bom, acredito que todo mundo se lembrava do narrador sempre dizendo o que ia acontecer no episódio. Muita gente reclamava, mas de verdade eu gostava muito disso. Dragon Ball Z era mágico em todos os sentidos. Tanto na parte do design dos personagens, na comédia, e sem falar da animação que era perfeita. Bom, e de vez pra nunca também tinha um romancezinho. E agora falando sobre os personagens, caramba, o Goku era doido das ideias. Quando eu era criança, nossa, o Goku era o herói dos heróis, que sempre salvava todo mundo, que era um nobre herói, tá ligado? Mas hoje eu vejo que ele salvava, beleza, mas ele era biruta das ideias. Pra mim, Dragon Ball Z explorava de forma muito legal os personagens, porque em todos os Argos sempre precisava de todo mundo. Então, consequentemente, todo mundo treinava. E também tem esse personagem aqui que até hoje eu não sei o nome, mas que ele com certeza ajudou todo mundo nessa hora. Mas enfim, isso era muito massa do Z, só que infelizmente não temos isso no Super. O que é uma verdadeira pena. Mas pra mim, Dragon Ball Super se salvava por uma saga. A saga Torneio do Poder. Supremos senhores Kaiôs e deuses da destruição, de todos os universos aqui reunidos. O grande ZEN-U deseja realizar um torneio de artes marciais chamado Torneio do Poder. Bom, e mais para o final da saga, pra decidir qual seria o universo vitorioso, iria ter a batalha final entre o Goku e o Jiren. Ia acontecer algo simplesmente gigantesco. Várias pessoas do mundo todo saíram de suas casas pra assistirem até longe nas praças ou em bares. E com certeza não foi essa geração mais nova. Fui pessoas do mundo todo da nossa geração. Aquela geração que voltava correndo da escola só pra assistir Dragon Ball Z em casa. Bom, e pelo menos pelo que eu saiba, nenhum anime conseguiu tal feito até hoje. Dragon Ball tanto faz qual seja, simplesmente é gigantesco. Bom, e hoje só nos resta sentir saudade e nostalgia pela época que éramos crianças. E tínhamos o privilégio de assistir Dragon Ball Z na televisão. O que, infelizmente, as crianças de hoje em dia não têm essa... Digamos assim, esse presente. Hoje em dia, elas acordam e vão assistir Peppa Pig. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero eu ter conseguido transmitir um pouco do sentimento que eu tenho por esse anime e a gratidão que eu tive na minha infância quando eu voltava correndo da escola só pra assistir esse anime na televisão. Bom, se eu pudesse, eu ficaria aqui uma hora falando só desse anime. Mas ainda é o começo do canal, então eu acho que eu não tenho as técnicas o suficiente pra conseguir entreter vocês até o final. No caso de uma hora de vídeo, né? Mas eu espero que vocês tenham chegado até aqui comigo. Bom, então como de costume, se tem Douglas, tem like e se inscreva para mais conteúdo, galera. Valeu! Vejo vocês na próxima!